Hoje você vem comigo para conhecer porque é que a pipoca gourmet está fazendo tanto sucesso. Gente, vocês sabiam que agora está na moda comer pipoca diferente? Pipoca de todas as cores, pipoca doce, pipoca salgada também. E hoje eu vou provar e mostrar para você o que é comer pipoca diferente. Denise, quer dizer que então a gente tem pipoca de todas as cores e de todos os sabores? Temos todas as cores, todos os sabores, são mais de 20 sabores. Gente, olha só que diferente. Olha, eu sou nova, não posso ficar empregando na minha idade, mas na minha época não tinha nada disso. Eu conhecia pipoca doce daquele pacotinho em cor de rosa, sabe? A gente comia aquela pipoca doce, aquele pacotinho bem simples de pipoca doce. Mas eu nunca comi pipoca assim desse jeito, vou provar aqui para ver se a gente indica bem de verdade. Vamos lá? O que vocês sugerem para mim? Bom, vamos começar então com frutas vermelhas. Uhum. E a nossa carro-chefe. Mais conhecida. Boa, né? Hum, quer dizer que famoso curte a pipoquinha, é? Dá na moda? Dá na moda. Dá para contar um segredinho para a gente? Alguma coisa que vocês querem saber de famoso pipoquinha? Nós estivemos com o Otávio Mesquita. Ah, é mesmo, Otávio? Ele adora a zero o maracujá. É mesmo? Vamos saber, vamos ver aqui. É uma dica também de presente, né? Sim, a gente tem bastante. O pessoal usa muito com presente, ou no pote ou na caixa, e também com harmonização. Denise, agora vamos falar da história da pipoca doce aqui. Como é que surgiu a ideia? Então, a tendência da pipoca gourmet, ela vem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem, assim, em Chicago, tem 200 mil lojas. É mesmo? E a ideia surgiu de lá. Vamos ver como é que faz? A pipoca, ela é estourada no ar. A hora que a gente termina de estourar no ar, ela é preparada na caramelizadora. No final, ela sai na mesa. Que legal. Marcelo, eu quero provar a tradicional. Vou provar salgadinha com bastante manteiga e bacon. Hum! Cheiro bom. Aprovado. Aprovadíssimo. E a pipoca, em média, quanto custa a televisão? Essa aqui hoje, ela sai R$14,00, aí você tem R$28,00 e R$42,00. Então, fica o convite para você conhecer a famosa pipoca gourmet. Se você gostou dessa indicação, dá um curtir, se inscreve no nosso canal e veja mais indicações na descrição do vídeo. Tchau.